E a parte da saboteur, é a parte da saboteur. E a parte da saboteur, é a parte da saboteur. E a parte da saboteur, é a parte da saboteur. E a parte da saboteur, é a parte da saboteur. E a parte da saboteur, é a parte da saboteur. E a parte da saboteur. E a parte da saboteur, é a parte da saboteur. E 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 a parte da saboteur. que os saboteiros lá disparaçam. Eles estão vindo saboteu de outro depósito de plainte. O motivo da plainte, s'il vous plaça. Eu lhe dirai, quando eu lhe depose, eu lhe darei a copia. Não sois pressionados. O mensagem pode prosperar um tempo. Mas a verdade terminou de triunfar. Hoje, eles estão vindo saboteu, porque eles têm jurado, em todos os céus, que o Namurgalo não depose jamais de plainte. Que mensagem flagrante. Hoje eu sou vindo depose o Namurgalo, contra esse menteiro de Sonco. E esses partisans são troublados. Porque menteiros como ele, malhonnêtes como ele, eles estão desmascados hoje. E a verdade vai triunfar. Eles têm jurado na boca. E como vocês sabem, eles juram, eles juram, eles juram, eles juram, eles juram e talibas de Sonco. Obrigado. 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 Obrigado.